Vencemos! Vencemos a primeira dentro de casa, batemos a parecidência por 3x1 com 3 golaços. Confiança que fez uma atuação, dessa vez inverteu em relação aos jogos anteriores, foi mal no primeiro tempo, foi muito bem no segundo, atuação muito boa. E vamos ver o que Gerson Guzmão tem a dizer desta boa atuação do Confiança. Primeira vitória dentro de casa, tomara que agora o trabalho de Guzmão deslanche, beleza? Sabe já como é o esquema que React é um vídeo mais longo, então não vamos enrolar muito aqui na introdução. Vá deixando seu like, ajuda demais a levar esse conteúdo a mais azulinos, mais azulinos, azulinas, e nos ajuda demais a divulgar o canal. E se você puder, considere também se tornar membro desse canal, você paga e me paga um cafezinho todo mês e ajuda a manter tudo isso aqui de pé, beleza? Então vamos lá ouvir as palavras do Guzmanismo. O primeiro que eu acho que a equipe voltou a fazer um jogo bom, tivemos muitos erros no primeiro tempo, em alguns momentos a gente não encaixou a marcação, quanto um time que é técnico, tem qualidade, você precisa estar com a marcação muito próxima para não sofrer nesse aspecto. Tivemos muitos erros técnicos, de passe, principalmente no primeiro tempo. Talvez a gente pudesse ter feito um ou dois gols já nas situações que nós criamos no primeiro tempo e acabamos errando o último passe, passe final, que as movimentações aconteceram em algumas vezes a gente em superioridade em relação ao adversário, em outras em igualdade, mas em lances rápidos. Então vejo que a equipe fez um jogo bom, mas no primeiro tempo a marcação nossa esteve um pouquinho distante e a nossa parte técnica não esteve legal. A gente poderia ter feito já em algum momento um gol numa transição, uma jogada de contra-ataque, porque as opções apareceram. Vou parar essa parte aqui já, porque ele realmente foi sincero, não gostou do primeiro tempo, o primeiro tempo teve erros, ele estava pressionado, ele poderia usar isso aqui como uma resposta para a torcida, para a imprensa, para a própria diretoria, para o seu grupo de jogadores, mas não. Ele seguiu naquela análise dele mais calma, mais cautelosa, talvez fria, e realmente fez uma análise interessante no primeiro tempo. Confiança não fez um bom primeiro tempo, a gente passou de sair perdendo ali naquele início, a gente terminou o primeiro tempo vencendo, mas era para, se fosse justo o futebol, talvez o empate seria melhor, a Paracitense jogou um pouco melhor que a gente no primeiro tempo, mas ele vai falar agora, no segundo a coisa deu uma melhorada. Eu quero saber se ele começa a se convencer que os atletas que começaram a perder espaço precisam voltar. Sigamos. E para nós acabar desperdiçando o último passo, a gente não fez, mas precisávamos voltar a vencer, nas últimas partidas a gente vinha evoluindo e fazendo jogos melhores, tendo controle do jogo, tendo oportunidades, mas não vinha fazendo gol. Então hoje eu acho que os gols apareceram, no primeiro tempo, numa jogada que a gente trabalha bastante, de bola parada, e que o Williams se posicionou no segundo pau, e depois dois golaços, o gol do Lucas Rian foi um golaço, o gol do André também, acho que presenteou o torcedor que veio e voltou para casa, não só satisfeito com a vitória, mas vendo dois belos gols. Presenteou o torcedor que voltou para casa com dois belos gols, depois de tomar uma chuva daquelas. E é isso, ele falou que o time vinha evoluindo e tal, essa é uma discussão que a gente já fez em outras coletivas, não vou estender isso aqui, tem análises que eu concordo e outras eu discordo, mas dessa vez os gols saíram, ainda que saíram muito da individualidade. Aprendi Lucas Rian e de André Lima. Então a gente dessa vez teve um gol que foi coletivo, jogada treinada, ele falou, que foi o de William Santana, mas outros gols foram muito da individualidade dos jogadores. Ainda assim, se não fosse a puxada de contra-ataque, principalmente no gol de Lucas Rian, Claudinho tê-lo deixado em posição boa de gol, o gol não sairia, mas o gol de André Lima foi por individualidade, mas é para isso também que a gente tem jogadores talentosos e que eles sigam brilhando. Sigamos aí com a coletiva de Gerson Guzmão. Sem dúvida, quando os dois jogadores conseguem fazer dois gols da maneira que fizeram, em jogadas individuais, é lógico que sobressai, mas é importante também a parte coletiva. O Lucas no primeiro tempo não teve nenhuma chance de gol, mas taticamente ele cumpriu a função. Nós iniciamos o jogo com um lateral deles com muita liberdade e nós tivemos que mudar o Lucas de lado para neutralizar aquela jogada deles do lado esquerdo, que estava nos levando em perigo no início do jogo. Então foi um jogador que entendeu isso e entregou muito para a equipe sem a bola. E aí no segundo tempo acredito que teve mais chances ofensivas, mais jogadas ofensivas e conseguiu aparecer bem. Essa parte meio que eu já tinha comentado antes, acho que o Lucas brilhou individualmente, mas a partir de um coletivo. Ele fala, e a gente vai talvez ver isso mais claramente no vídeo de análise tática, que o Lucas foi sacrificado ali para segurar um pouco o lateral dos caras. No segundo tempo alterou e o Lucas teve mais liberdade. E o Lucas chegou bastante na defesa, como eu falei. Foi toda uma jogada coletiva. Se não tivesse outros jogadores aparecendo, ameaçando, impedindo que a marcação dobrasse em Lucas, ele não pegaria a bola naquela situação. Então acho que o gol de Lucas, claro que pela plasticidade do gol, você pode dizer que foi só uma jogada individual, mas não foi, mas somente uma jogada individual. O individual brilhou. E é para isso que existem jogadores individual, o brilho, o talento dos jogadores. Mas teve também uma parada ali, mais coletiva no segundo gol, o gol do desempate. E agora já o gol de André Lima, realmente ali foi pura força técnica e talento. Sigamos. É como eu falei na pergunta anterior, nós viemos com uma situação para trabalhar com o Vico do lado direito do campo para dentro, preenchendo esse espaço. E o Williams e o Furtado mais adiantados, para a gente pressionar e jogar com dois jogadores por dentro para ter essa presença de área. E o Lucas do lado esquerdo. Nós tivemos problemas sem a bola, tudo o que eu falei, encaixe de marcação, nos primeiros 10, 15 minutos. Aí tivemos que centralizar o Vico mesmo como meia, jogar o Williams para a esquerda e trocar o Lucas de lado, o Lucas Rian, para que ele pudesse fazer uma recomposição melhor e também a gente ter uma jogada ofensiva. Acho que a partir daí a equipe encaixou sem a bola. Mas a gente continuou no primeiro tempo com erros de passe, erros de circulação de bola e que acabou nos atrapalhando em alguns momentos. No segundo tempo, quando a gente acertou mais o passe, conseguiu ter mais qualidade nessa saída de bola, a bola passou mais pelo setor de meio, a gente controlou o jogo e aí aconteceram os gols e mais algumas oportunidades. Bem, mais uma boa pergunta de DG, como sempre. Cara, sobre essa coisa aí de Vico e tal, essa insistência com o Vico que realmente ficou claro que não está funcionando. Quando ele fala, precisa centralizar mais Vico e tal, mas a gente não viu Vico tão ativo ali no combate porque também não é a dele, ele é mais meia atacante, ele é um meia mais de chegada na área. Colocar ele como um 10 ali não funcionou em nenhum momento. Então, quando entra Claudinho, acaba equilibrando melhor o time e o time começa a atacar melhor, consegue preencher melhor os espaços no meio campo, o time joga mais fluido. Então, eu espero que ele entenda essa função. Eu sei que ele quer dar essa coisa do 4-2-4, tendo Vico ali caindo do meio para dentro, então flutuando ali na intermediária para dar mais volume no ataque, mas isso precisaria que tivesse um meio campo mais forte. Não tem, até numericamente, como você preencher um meio campo assim, só deixar dois volantes. Nem são esses volantes marcadores todos ao estilo Fábio, que é Luiz Otávio e André Lima, acaba deixando o meio campo muito vulnerável, na minha visão. E quando reconstituiu isso com a entrada de Claudinho no segundo tempo, a coisa fluiu e o confiança melhorou. Sigamos. Não, o Claudinho teve a sequência, né? O Claudinho jogou as três primeiras partidas, contra Londrina, São José e Tom Benz. Contra a Ferroviária a gente optou em dar uma oportunidade de início para Vico, né? E ele acabou sendo expulso, ficou fora da partida passada contra o ABC e hoje ele voltou a ser uma opção. É um jogador que é muito técnico, tem muita qualidade e está melhorando muito alguns outros aspectos que precisam ser melhorados para ele crescer na carreira dele. É um menino que entende isso, que quer, tem vontade de evoluir. E a gente é um jogador importante, né? Um jogador importante. Quando eu cheguei aqui, vinha jogando pouco, né? Tinha sofrendo com algumas lesões nos treinos, né? Algum desconforto e não tinha uma sequência de treinamento que pudesse ser melhorado fisicamente. Porque em futebol você tem que estar, pelo menos, num estágio bom físico para você suportar a intensidade que é um jogo hoje. E a partir do momento que isso aconteceu, ele conseguiu ter uma sequência maior de treinamentos, ele melhorou fisicamente. É um atleta que tem mais força e hoje consegue dar uma dinâmica melhor. Nesse caso, ele não explicou o porquê de Claudinho não começar no banco. Mas ele falou. Realmente, Claudinho, ele é titular nos primeiros jogos. Até o jogo da Tatum Benz. No jogo da Tatum Benz, ele é sacado no intervalo. E a gente não sabe até que ponto a questão física atrapalha ou não. E a partir daí, o time piora muito. E a gente é vencido pela Tatum Benz. Contra a Ferroviária, ele não entra. O time não faz um bom jogo. Mas naquele jogo teve a entregada do zagueiro já no início, que atrapalhou ali uma análise melhor. E agora ele segue no banco, entra no segundo tempo, dá uma nova dinâmica. E aí, dessa vez, ele deu uma resposta que, quando ele deu essa resposta menos agressiva, a gente começa a poder entender melhor o que pode estar acontecendo, o que pode acontecer. O que ele quer falar nessa entrevista. Claro que entrevista coletiva é uma ou duas perguntas. Não dá para aprofundar no tema. Mas, talvez, a estratégia dele seja usar esse vigor de Claudinho no segundo tempo. E aí, se o técnico acha que é uma estratégia válida e ela está funcionando, quase funcionou contra a Ferroviária, não tivemos Claudinho em campo por conta da expulsão contra o ABC, funcionou agora contra a Aparecidense, que seja. Agora, a questão é, esse time precisa também jogar o primeiro tempo. Antes, a gente estava com o problema do time não jogar o primeiro tempo e jogar o segundo. Agora, inverter... Ou, não jogar o segundo e jogar apenas o primeiro. Agora, inverter, a gente precisa de um time equilibrado. Talvez, essa seja a busca. Vamos aqui, também, evitar a malquerência. Enfim, evitar achar que o técnico está perseguindo alguém e tal. Eu creio que essa resposta, se ela tivesse sido dada antes, esse assunto dos jogadores do estadual versus jogadores que chegaram não seria uma pauta. Ele trouxe essa pauta. É bom que ele também vá desfazendo isso à medida que os jogos vão acontecendo e à medida que ele possa ser provocado e explicar isso à imprensa e à torcida. Sigamos. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente fez um jogo bom. No jogo passado, nós tivemos um rendimento muito maior e não conseguimos sair com a vitória, mas eu concordo. Como eu falei, no primeiro tempo, o encaixe de marcação, tecnicamente, nós tivemos abaixo daquilo que pudemos fazer, mas no segundo tempo, acredito que a gente melhorou com as alterações também. O Rico não conseguiu dar uma dinâmica, estava, tecnicamente, numa tarde que não encaixava nada. E aí, sim, quando a gente teve as mudanças, a parte técnica melhorou e, consequentemente, a parte coletiva também sobressaiu. Então, é isso. É continuar atento a todos os detalhes para que a gente possa melhorar algum aspecto a cada jogo. Então, no jogo passado, a gente fez um jogo seguro defensivamente, sofreu pouco. Nesse jogo, a gente sabia que seria um jogo mais aberto, até por característica do adversário. Um adversário que ia atacar mais, mas que ia dar mais espaço. E ficou um jogo de muita transição. E isso fica perigoso, né? Se você sai na frente e consegue sustentar o placar por um bom período, isso pode te dar mais campo. Mas se o adversário já consegue empatar, como aconteceu já no início do segundo tempo, as dificuldades já retornam. Mas as alterações que entrou hoje, novamente, no jogo passado, já tinham contribuído bastante para deixar a equipe mais ofensiva. E é isso que a gente procura. Sempre alterar para que possa melhorar alguma coisa que não vem dando certo. Alterar para que possa mudar alguma coisa que não vem dando certo. É isso. Acho que ele está começando a entender o time que ele tem nas mãos e está começando a encontrar esse time. Hoje a gente já tem André Lima, digamos, como um titular efetivo. Agora ele já admite que Vico não foi bem e que as entradas do segundo tempo melhoraram. E talvez, como eu falei, ele não pode... Eu já falei isso em outras coletivas e repito agora. Ele não pode se desprender de seus conceitos, de suas concepções. Mas ele não pode ser teimoso também. Uma boa resposta é quando ele fala que ele está aberto a ceder aos fatos. Os fatos estão se impondo. Foi isso o meu tweet, inclusive, após o jogo. Os fatos estão se impondo sobre a realidade, sobre a teimosia de Guzmão. E que seja assim, acho que ele é um ótimo treinador. Acho, não tenho certeza que ele é um ótimo treinador. Treinador que a gente esperava, confiava. Teve uma rusguinha aqui. Mas eu creio que, à medida que as coisas vão acontecendo e evoluindo, as coisas podem voltar aos trilhos. E Guzmão entrar em paz com a torcida. Enfim. E o mais importante, os resultados chegaram dentro de campo. Sigamos. É, eu vejo que, assim, por exemplo, vamos pegar os jogos de hoje. Entrou Claudinho e Pedro juntos, né? Acho que com oito minutos, segundo tempo, quando o Inês pediu para sair. E aí a gente já aproveitou para fazer a segunda substituição junto, que era uma ideia já para fazer pelos 15, em relação ao Fico. Mas são dois atletas que vinham jogando, né? Vinham jogando. O Claudinho iniciou as três primeiras partidas. O Pedro contra o São José teve oportunidade, também teve uma sequência de três jogos. E, a partir do momento que o resultado não veio, a gente foi buscando alternativas para tentar tornar a equipe. Agora são grandes jogadores, como os outros também são. E o grande segredo no futebol é você conseguir esse encaixe, né? Conseguir extrair aquilo que cada um tem de melhor dentro da sua característica e colocar na parte coletiva. Então, a gente está tentando. Eu acho que a concorrência, ela está muito... Ela elevou o nível técnico dos jogadores, e isso é bom para a equipe. Aquele que tem a oportunidade, ele sabe que ele tem que dar conta do recado, senão quem está entrando, está entrando bem, né? E agora é pensar num novo jogo, um jogo diferente, né? Contra um adversário que vem num momento ruim da competição. Um adversário que a gente sabe como vai ser a partida lá, que vai vir com tudo no início. E a gente tem que ter um cuidado extremo, né? E a partir desse início do jogo, as coisas não acontecendo para o nosso adversário. A tendência é que a gente tenha mais espaço, tenha mais confiança. E aproveite aquilo que o nosso adversário pode deixar em termos de nervosismo, em termos de acelerar o jogo, para que a gente possa aproveitar e voltar com um resultado positivo. Boa! Ele já aproveita, fala da disputa dos jogadores, já aproveita uma analisada no Floresta. Vamos por partes. Primeiro, realmente, eu gostei desse tom da coletiva. Talvez as derrotas, os maus resultados estivessem pressionando por demais. Ele fala que... Não, existe uma concorrência, deixando-se a Vico, deixando-se a Claudio, deixando-se a Pedro. Estava tentando mudar para ver se encaixava e o resultado chegava. E realmente, não dá para dizer que, talvez na nossa visão, os problemas fossem outros. Os problemas fossem mais no meio, fossem mais insistir em alguma parte, os problemas fossem pouco na defesa também. Mas, ele foi fazendo as tentativas dele. Ele fala que a concorrência entre os jogadores está elevando o nível técnico. E se ele, que está no cotidiano, está falando isso, o fato é que, está claro que Claudinho pede passagem. Está claro que Pedro, ele funciona muito mais jogando como ponta, não tanto quanto meia. E que essas coisas que vão aparecendo dentro do jogo sejam analisadas, anotadas, transferidas e usadas dentro de campo para que o resultado venha. Sobre o Floresta, é isso. O Floresta vem aí numa situação muito complicada. O Confiança adora resistar um defunto. Mas, enfim, ele dá uma analisada ali que, talvez, o Floresta queira ir para o abafo, queira fazer uma blitz inicial. E, depois, as coisas se equiparem, equivalham. Vamos ver aí como isso vai acontecer. Eu só espero que a gente ganhe. Tudo o resto, a forma que isso vai acontecer, a gente vai analisar ao longo da semana e, principalmente, depois do jogo. Sigamos. É verdade, né? Eu acho que no jogo passado, o Furtado, ele também teve poucas oportunidades. Acho que não teve nenhuma finalização. Mas é importante a gente ressaltar isso para o nosso torcedor. Ele é um atleta que vem sofrendo com uma lesão no pé e vem jogando vários jogos aí, com entrega, com dedicação, mas sem o seu melhor condicionamento. Então, isso também a gente tem que deixar em algum momento registrado. Porque é um jogador que não quer deixar na mão a equipe. E, em algum momento do jogo, ele acaba perdendo rendimento, perdendo algumas situações, até mesmo pelo próprio desconforto que ele tem, né? E é uma lesão no pé. A saída do Bueno, nós precisávamos repor, né? Para ter um jogador. E, quando apareceu a oportunidade de trazer o Yuri, é um jogador que sempre me agradou muito, por sua característica. E a gente trouxe ele, sim, para ser um jogador centralizado, com um pouco mais de mobilidade, em relação ao Bueno. O Bueno até tem uma movimentação, mas é uma movimentação mais central. O Yuri já é um jogador que dá mais versatilidade para as diagonais, que é um jogador que tem profundidade também. Então, esperar aí, analisar como é que ele vai chegar. A gente tem que ter um cuidado também, né? Para não acelerar o processo, não colocar o jogador para jogar que não esteja nas suas melhores condições. Porque ele não vai conseguir entregar aquilo que nós precisamos e que ele pode entregar. Então, a gente tem que ter um cuidado, vamos analisar bem, aproveitar bem a semana de treino. Nosso jogo é só na outra segunda-feira, né? Então, a gente tem aí nove dias para poder trabalhar bem, procurar ter as melhores escolhas, para que a gente possa buscar o resultado fora também, como a gente conseguiu em casa. Bem, ele fala de Furtado, né? Que está jogando com uma lesão no pé, ninguém sabia disso até agora. Então, talvez explique um pouco essa baixa produtividade, já que Furtado fez uma boa reta final do Campeonato Seixpano. Ele fez o primeiro gol do Confiança na Série C. Fez uma bela partida contra o São José, inclusive dando assistência para o gol de Lucas Rian. O segundo gol do Confiança, se a minha memória não me trai. E realmente, nos últimos jogos ele vem atuando muito mal. E talvez essa lesão explique como não tem substituto, ele acaba indo para o sacrifício. E aí chega Yuri, só que pena que Yuri, pau que parece que não estava atuando, ainda vai passar um tempo de condicionamento físico. Não deve ser titular, mas pelo que Gerson falou, é um cara que ele acompanha, que ele gosta. Deve ter vindo realmente para ser titular, ou pelo menos para brigar muito próximo ali com o Furtado, quando ele tiver as condições plenas. Só que vamos ver aí quando ele estará apto. Eu acho que é capaz de a gente já vê-lo no segundo tempo contra o Floresta. Vamos ver aí como isso ocorre. Beleza? Então, sigamos com a coletiva de Guzmão. Vamos pensar jogo a jogo, a gente sabe da sequência. E pode ter o terceiro, talvez, com o encaixe do jogo do Caxias, que é um jogo atrasado. Após o jogo do Figueirense. Então a gente já está trabalhando com essa possibilidade de ter uma sequência de três jogos, a se confirmar isso. Mas eu gosto de pensar jogo a jogo. Temos um jogo difícil quando uma equipe que ainda não pontuou na competição e que vai querer, a toda rodada, buscar sair dessa situação. Então a gente tem que ter um cuidado especial. Vamos reunir todas as nossas atenções para o Floresta, que é o nosso próximo adversário. E a partir do jogo do Floresta, a gente vai passar a pensar no Figueirense. Depois, se for o Caxias ou o próximo adversário, vamos pensar jogo a jogo. Mas é um jogo que nós precisamos pontuar. Precisamos buscar os pontos que a gente acabou perdendo na semana passada. Como a gente fez lá na primeira rodada contra o Londrina e vencermos o São José. Então, nós temos que buscar esses pontos que a gente acabou perdendo em casa aqui fora, novamente. E é isso, esse foi o fim da coletiva. Quantos pontos vai trazer lá dessas três possíveis jogos fora de casa? Dois confirmados, Floresta e Figueira. E talvez tenha um encaixe de jogo do Caxias. Ele preferiu não dar uma previsão. Vamos trabalhar jogo a jogo. Claro que ele tem essa planilhinha bonitinha. Igual o Gabi, que lá do Twitter tem a planilha dela, que ela divulga toda rodada. Tem essa planilha atualizada, mas ele não vai querer aqui nem dar uma de bom moço, nem dar uma de soberbo. Ele sabe ali mais ou menos quantos pontos ele quer voltar para a Caju com isso. Mas eu entendo essa parte e realmente, na prática, tem que pensar um jogo após o outro. O próximo jogo sempre é o mais importante da temporada. Porque esse jogo contra o Floresta vale os mesmos três pontos que, sei lá, contra o Belo, que é o líder do campeonato. Então, focar no Floresta, trabalhar a semana, voltar de lá com três pontos para a gente seguir aí buscando o G8 e buscando o acesso à Série B. É isso, turma. Essa foi a coletiva. Acho que é o vídeo mais longo de reaction de coletiva que eu tive aqui, ou um dos mais. Mas se você chegou até aqui, meu, muito obrigado. Então, se chegou até aqui, agora você vai curtir esse vídeo e eu vou me despedir de você. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.